Salve tio Chico, meu nome é Felipe, eu tenho 22 anos, moro na cidade de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu estou à procura da minha primeira moto, a moto que eu sempre senti, eu desejo e achei muito linda, é a Faze 250, principalmente depois que lançaram esse modelo baseado no que é vendido lá na Índia, desde 2018 pra cá. É uma moto muito linda e é sempre a que eu mais desejei. Nessa semana eu estive na Yamaha procurando saber o valor da moto e aqui na minha cidade, o preço que está sendo praticado é de R$ 25.400, sendo que o prazo para poder entregar a moto é de 90 a 120 dias e a moto só sai da concessionária no valor de quando ela chegar, ou seja, esses R$ 25.400 é só para ter um norte, uma noção. O reajuste que tiver eu vou ter que pagar se eu fizer a compra da moto no caso, vou ter que pagar o valor de quando ela estiver valendo, quando ela chegar. Bom, eu queria uma orientação porque é a minha primeira moto, eu já tenho, no caso, habilitação e ano de moto desde os 19 anos, mas no caso essa moto vai ser minha e eu vou usar mais, vai ser mais no caso para o uso urbano dentro da cidade. Eu moro a distância de 4km do meu serviço, atualmente eu vou de bicicleta, só que eu vou e volto 4 vezes, porque eu vou, venho para almoçar em casa, volto para o serviço e depois venho embora de novo. Dá aí uns 16km por dia de bicicleta. E no ano passado eu sofri um acidente de moto, quebrei a perna, fiquei 6 meses parado, tanto que fazem 2 meses que eu voltei a andar de fato e na semana que vem eu estou voltando ao trabalho e por isso que eu estou procurando uma moto, porque eu não quero mais ter necessidade de ficar pedalando, andando de bicicleta. Então, eu queria uma orientação, eu procurei olhar a BROS 160, porque acredito que ela ia estar em um valor menor e mais baixo, só que aí ela está aqui na minha cidade, tanto, aqui tem 2 concessionárias da Honda, nas 2 concessionárias o valor é 20.500, 20.600 por aí, o prazo para entregar é de 8 meses e funciona no mesmo esquema, onde tem que pagar o valor de quando a moto chegar, os reajustos que tiverem nesse período em que eu ainda estiver esperando, eu vou ter que pagar quando ela chegar. Então, é o que torna bem inviável a compra de uma moto zero quilômetro. Então, eu tenho olhado semi-novas, né, a moto semi-nova, que, por exemplo, uma FEZ 250 2021 aqui na minha região está saindo por o valor de 21.500, 22. A BROS 2021 sai no valor de uns 19, por aí. Então, eu queria uma orientação do que seria melhor, do que é mais vantajoso, se eu devo esperar, se isso vai melhorar, porque eu sou leigo no assunto. Felipe, um beijo. Obviamente que você não será gongado, porque você foi muito conciso, gostei, mandou bem. Parabéns aí, Filipão. É o seguinte, deixa... eu vou te orientar aqui da melhor forma. Primeiro que você não me falou se você vai pagar a moto à vista ou se você vai financiar. Eu vou tirar... vou fazer algumas... vou fazer duas situações. Primeiro, você falou aqui... não, mas antes de dar essas duas situações, você disse aqui que você tem 1,80m de altura, pesa 80kg. Ele disse que a Lander 250 está 27.000 e a XRE 329.000. Ó, XRE 300, eu gosto da moto, mas eu não recomendo pelo fato de ela ser uma moto muito visada a roubo, seguro caro, e é uma moto... preço muito alto, e o motor não é tão durável assim. Eu prefiro o Lander. Seria a minha opção. Eu compraria uma Lander. Se você me colocar uma Lander ou uma XRE, mesmo uma XRE tendo um acabamento melhor, tendo itens melhores, sendo a moto mais eficiente, eu iria de Lander, tá? E a Lander, até se você olhar, ela risca o plástico, né? A Lander é assim. Se você olhar muito, ficar muito tempo assim, olhando pra ela assim... risca. É sério, o plástico é muito ruim. Mas, voltando, o ideal pra você não seria uma... seria a vista, né? Ele tá dizendo aqui. Obrigado, obrigado, Felipe. Seria a vista. Show de bola. É, não indico pra você a Phaser, tá? A Phaser 250, você é muito alto, vai ficar tipo um Velotrol, vai ficar bem incômodo, e pode ser que com o tempo você sinta dores na perna, no joelho, na realidade, e nas costas, na lombar. Então, pra você, o ideal, e eu tô cravando, tá? O ideal pra você é uma Lander, tá? Você vai ficar muito mais confortável com a Lander. E aí, cara, eu vou te fazer... Já que você não vai financiar, então eu vou fechar esse comentário e essa orientação com três perguntas básicas, que são as três regras de ouro do consumo consciente que eu falo aqui já há quase dois anos. Você precisa dessa moto? Você tem dinheiro pra pagar e pra manter essa moto? Você precisa dessa moto agora? Se der não, um não. Pra qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, basta ter um não, não compre. Tá? É isso. Se você... Se der sim, compra. Espera, aguarda. Você tá com o dinheiro na mão. Aplica esse dinheiro, tá? Nada de dar dinheiro... Porque é o seguinte. Se você... Como você já deixou claro... Eu achei muito legal a sua... Sua pergunta, porque você foi muito conciso mesmo. Mesmo tendo o áudio mais longo, mas você foi muito objetivo e muito conciso. Então ficou muito claro aqui pra mim. Então vocês... O pessoal da concessionária, eles não vão aceitar o dinheiro adiantado, né? Porque eles sabem que nesse período de 120 dias vai rolar aumento. Que é o que tá rolando uma prática no mercado nacional de, a cada 90 dias, aumento das motocicletas. Um beijo pro pessoal que faz consórcio, tá? Boletão aumentando a cada 90 dias. Então, Felipe, o ideal é que você pegue esse valor que você tem e aplique, tá? Faz uma aplicação pra você, pelo menos nesses 120 dias, você ter aí um pequeno rendimento. Que é alguma coisa, tá? Esse pequeno rendimento de 27 mil, ou se você tiver 30 mil na mão, é significativo, tá? Você paga aí, com um pequeno rendimento desse, você vai pagar um capacete. Dependendo até se demorar mais tempo, você pode pagar parte de um capacete, ou ajuda na compra de um capacete. Enfim, vale a pena você investir nesse dinheiro. Lembrando, o investimento tem que ser de curto prazo, e aí você vai conversar com quem for de direito. Eu não oriento, eu não faço orientação de aplicações aqui. Eu não posso, eu não tenho nem certificação, nem posso fazer isso. Mas busque informações, como diz o ET Bilu, busque informação. E é isso. Aplique o dinheiro, espere a moto chegar. Se rolar sim, em todas essas perguntas. Eu preciso dessa moto, eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter. Eu preciso dessa moto agora, feito isso, deu tudo sim, se joga. Aplique o dinheiro, espere a moto chegar, apaga, pronto, acabou. Deu não, não compre. Um não, basta um não. Essas três perguntas são as regras de ouro do consumo consciente. Isso serve pra você comprar um chocolate ou uma moto, tá bom? E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra chico sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.